Aí amigo, eu quero ver só guerreiro da boa vida em São Gonçalo A gente tá lá do ar amigo, a gente tá lá do ar Vamos pegar geral, batendo com o pé e com a mão Vamos quebrar esses bujas do outro lado amigo Leandro e Davi, gaga mel e corcora, boa vista de São Gonçalo Bate até de manhã, desde fora do baile, se boia pego na pista Tem que respeitar punhuto, guerreiro da boa vida Leandro e Davi, gaga mel e corcora, boa vista de São Gonçalo Bate até de manhã, desde fora do baile, se boia pego na pista Tem que respeitar punhuto, guerreiro da boa vida Vamos quebrar esses bujas do outro lado amigo Vamos pegar geral, batendo com o pé e com a mão Leandro e Davi, gaga mel e corcora, boa vista de São Gonçalo Bate até de manhã, desde fora do baile, se boia pego na pista Tem que respeitar punhuto, guerreiro da boa vida Leandro e Davi, gaga mel e corcora, boa vista de São Gonçalo Bate até de manhã, desde fora do baile, se boia pego na pista Tem que respeitar punhuto, guerreiro da boa vida Vou quebrar esses bujas do outro lado amigo Leandro e Davi, gaga mel e corcora, boa vista de São Gonçalo Bate até de manhã, desde fora do baile, se boia pego na pista Tem que respeitar punhuto, guerreiro da boa vida Leandro e Davi, gaga mel e corcora, boa vista de São Gonçalo Bate até de manhã, desde fora do baile, se boia pego na pista Tem que respeitar punhuto, guerreiro da boa vida Leandro e Davi, gaga mel e corcora, boa vista de São Gonçalo Bate até de manhã, desde fora do baile, se boia pego na pista Tem que respeitar punhoto Guerreiro da Boa